Nós estamos vivendo tempos difíceis. E a questão hoje, irmãos, sabe, a gente fala de ser vencedor, ser vencedor, sabe qual é o outro termo para ser vencedor? É ser um sobrevivente. Não estou falando de ser um sobrevivente fisicamente. Você pode não sobreviver fisicamente, você pode sucumbir a uma doença, mas ser um vencedor. Amém. Como muitos que o Senhor já colheu para si, ou acolheu para si, e nós sabemos que foram vencedores. E eram irmãos que estavam servindo, amavam o Senhor, e nós temos saudades desses irmãos. Eles já foram antes de nós. Nós estamos falando aqui de sobrevivência, de ser um vencedor espiritualmente e também emocionalmente e psicologicamente. Ah, mas eu nunca ouvi falar isso aqui. Ser um vencedor emocional, psicológico. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Ser um vencedor é ser um vencedor em todo o nosso ser tripartido. O que o versículo de 1 Tessalino 105, 23 fala? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso Espírito, que mais alma e que mais corpo, sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser vencedor é ser um vencedor tripartido. Ser um vencedor no Espírito, na alma e no corpo. Não existe, assim, um vencedor só no Espírito. Não existe. É todo o nosso ser. Tem irmãos que são muito fortes espiritualmente. Muito fortes. Olhando para esse irmão, numa situação normal, você jamais imaginaria que esse irmão pudesse enfraquecer. Mas daí o que a gente vê? Passado um tempo, esse irmão simplesmente saiu do radar, entre aspas. O que aconteceu? Sucumbiu psicologicamente. Sucumbiu emocionalmente. Sucumbiu mentalmente. Claro que Deus pode restaurar. E é esse o objetivo dessa reunião de sexta-feira à noite. Nós sabemos, nós sentimos, e nós queremos não falar uma palavra que possa consolar, fortalecer os irmãos. Mas antes de tudo, a gente precisa ter uma visão. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa missão aqui na Terra? Por que nós estamos na igreja? Por que Deus nos salvou? Por que você hoje está aqui, nesta plateia? E por que você está ouvindo? É porque Deus te chamou, Deus te salvou para uma missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é o Evangelho. Eu vou provar para vocês. A gente fala muito, irmãos, da economia de Deus, do plano elevado de Deus. Isso é tudo bíblico. Isso é o que o Paulo nos revelou. Mas eu já também falei aqui, nas sextas-feiras à noite, que o pensamento subjacente, o que é subjacente? Vou explicar. Eu gosto de usar essa palavra. É uma palavra bastante descritiva. Descritiva. Sub, quer dizer, por baixo. E jacente, é jazer. Aqui jaz. Está deitado. Tem uma coisa que é a base, está por baixo da superfície, que é a base, o sustentáculo, o fundamento. O pensamento subjacente, que talvez não seja um pensamento tão aparente, mas está por baixo, sustentando tudo. O pensamento subjacente nas epístolas de Paulo e de Pedro. Sabe o que é? É o Evangelho. Todo o Novo Testamento, na verdade, o alvo é o Evangelho. E eu gastei semanas e semanas falando o que é o Evangelho. O Evangelho da glória de Deus. O Evangelho do mistério de Deus. O Evangelho completo. O Evangelho de Paulo. E algumas dúzias, duas, três dúzias de adjetivos para o Evangelho. Não é um Evangelho tão simples. É um Evangelho completo. Mas esse Evangelho, no seu aspecto mais simples, é o que Paulo falou para Timóteo. Vamos ver se eu encontro. Vamos procurar aqui. Primeiro Timóteo. Primeiro Timóteo. Capítulo 1 Versículo 15 Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Isso é o Evangelho. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Amém.